Bom, presidente, esse é um projeto que a gente busca enfrentar, é um problema que está acontecendo em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, do Brasil e na própria Faietec, que diz respeito ao acúmulo de matrícula pelos professores especialistas em educação, supervisores educacionais, orientadores educacionais e inspetores. O projeto busca adequar a nomenclatura, atualizar a descrição das funções e atualizar uma série de pontos referentes à descrição dessas funções no que diz respeito aos profissionais especialistas em educação da Faietec. A Constituição do estado do Rio de Janeiro, de forma cuidadosa, repete o artigo da Constituição Federal que veda a acumulação de matrículas por servidores públicos, mas ela distingue os professores e considera os especialistas em educação também como parte disso. Só que muitas das carreiras dos municípios e da própria Faietec não especificam a compreensão de que o especialista em educação é também um professor. Então, o objetivo desse projeto é fazer isso. A gente conversou muito com a secretária de Ciência e Tecnologia recém-eleita, a professora Maria Isabel, conversou muito com o presidente da Faietec, o professor Maicon, servidor de carreira da Faietec, e conversou muito, especialmente, com uma comissão de especialistas em educação da Faietec que nos ajudaram a formular e a adequar esse projeto. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, acompanhado pelas demais comissões, sintetiza o fruto desse debate coletivo. Inclusive, a gente aproveitou, não as emendas apresentadas hoje pelo deputado Luiz Paulo, então, eu conversei com ele e não me fiz entender muito bem. A gente aproveitou já as emendas apresentadas... Fala mais alto, por favor, deputado Flávio, por favor. A gente aproveitou, não as oito emendas apresentadas pelo deputado Luiz Paulo, porque a gente não tinha tido acesso anteriormente a essas emendas. Nós aproveitamos duas emendas que o deputado já tinha apresentado na semana passada, quando esse projeto esteve em pauta pela primeira vez. Aproveitamos também uma emenda do deputado Valdeque Carneiro, que ele também apresentou naquela ocasião. Então, o que a gente já tentou fazer foi se antecipar a essas emendas para buscar construir um consenso, porque muitos desses profissionais estão tendo que se exonerar das suas matrículas por um erro formal, por uma nomenclatura que não deixa explícito que esses profissionais são professores, como de fato são professores especialistas em educação, como previsto na Constituição Federal e de forma ainda mais clara na Constituição Estadual. Portanto, profissionais com direito a acúmulo de matrícula. Permito, sim. Deputado Flávio Serafim, eu fui muito claro ao presidente. Mesmo que eu tenha apresentado duas no primeiro momento e mais seis a posterior, se o deputado Valdeque ou quem for que também emendou retirar as emendas, eu também as retiro. Eu não sou o problema, eu sou, nesse caso específico, solução. Lembrando que o parecer da CCJ é com emendas, hein? Eu sei. Para discutir, deputado Alexandre Freitas. Obrigado, presidente. Eu confesso que o que...